Mungu ou corticeira são nomes populares dessa espécie, que entre os cientistas é conhecida como eritrina velutina. A planta é da família fabácea, a mesma do feijão, e é encontrada na Caatinga, principalmente em áreas próximas a riachos secos no sertão. A árvore pode alcançar de 6 a 12 metros de altura. Floresce entre os meses de agosto até outubro, período em que começa a frutificar até o mês de janeiro. A árvore é utilizada na arborização de praças e jardins. A mulungu é uma espécie medicinal. A casca da planta serve para tratar de algumas doenças como a depressão, asma, bronquite, coqueluche e insônia. A semente do mulungu é vermelha vivo e sinaliza toxicidade e é excelente na confecção de biojóias.